Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito O amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor se aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito Do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Porque ela é tudo Ninguém duvida Obrigado.